O que você precisa na eletrônica? Venha para esse mundo! Então, galera, na protoboard a gente vai colocar ele fazendo uma ponte para os dois lados. Está vendo essa cavidade aqui? Essa cavidade indica que a frente dele é aqui. Então, esse é o pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Pino 1 é o GND. E aí a gente vai começar a fazer a pinagem agora. E agora a gente vai começar a fazer o circuito. Primeiro eu vou pegar o capacitor. Como eu falei, esse capacitor tem 22 microfarads. Então, eu posso colocar aqui sem problema. Então, vai. Então, eu vou colocar o capacitor aqui, ó. Eu coloquei a faixa da polaridade negativa no negativo direto. Tá? E essa aqui é a faixa positiva. Então, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o capacitor. Podia ser de outro valor também. Ele muda a velocidade do LED. Conforme o tamanho dele. Aqui vem o resistor, ele vem ao lado do capacitor. Aqui vem o resistor que vai fazer o meio do potenciômetro. Esse resistor aqui, ó. Esse resistor tem 10 ohms. Tá? E eu vou colocar o potenciômetro com o meio na faixa desse resistor. Tá vendo? O capacitor. E no meio desse aqui. Tem que tomar cuidado pra você colocar sempre um do lado do outro. Pra eles se conectarem, tá? E aqui, ó. No meio. Agora, eu vou colocar um fio ligando esses dois, tipo assim, como se fosse uma ligação no meio deles. Tá? Eu afastei aqui um. E vou colocar no gatilho do 555. Que é esse pino aqui, ó. Segundo. O gatilho eu vou ligar no limiar, que é o sexto. Então, eu vou ligar o gatilho no limiar, que é o sexto pino dele. Gatilho, que é o dois, no seis. O GND, que é o primeiro pino, eu vou ligar no GND. Então, eu vou pegar esse fio aqui, ó. E vou aqui do lado, pra vocês verem o que eu tô fazendo. O GND. Aqui, ó. Eu vou ligar. Eu ainda não tenho bateria, tá? Então, ele não tá... O circuito não tem carga, né? Então, tá. O GND, eu liguei no GND. O pino da saída, eu vou ligar nos resistores aqui, ó. De 560 ohms. Então, a saída é esse 3 aqui, ó. Eu vou jogar ele pra cá. Tem que tomar cuidado nessa saída, opa. Certo? Porque você vai ter que fazer depois uma conexão no meio dela, tá? Então, precisa deixar um espaço entre o 3 e a saída. Então, ele tá conectado no 3, só que eu tô deixando dois espaços aqui. Que eu vou ter que fazer mais duas conexões, ó. Agora, eu conectei um outro fio aqui, a saída, que eu vou jogar pro outro resistor aqui, ó. O resistor do mesmo valor, que é onde vai os LEDs. Deixa eu procurar o resistor aqui, ó. O resistor do mesmo valor aqui, ó. Tá? Então, eu vou ligar uma das saídas nesse resistor. E a outra eu vou ligar no LED. Aqui, ó. Tá na mesma paralela, né? Sempre colocar uma do lado da outra, na horizontal. Agora, eu venho com uma LED. Vou pegar o negativo dele e colocar no negativo. E o positivo, eu vou colocar naquele resistor, naquele resistor de 560 ohms. E agora, aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o positivo pra frente. E vou ligar o negativo nesse. Então, eu vou jogar o negativo no transistor dessa vez ao contrário. E o positivo. E o positivo lá no VCC. Lá no oitavo. Do... Do 555. Aí. E agora, eu vou ligar o positivo, que é esse aqui, no oito, o VCC, ó. Eu vou ligar lá na carga positiva também. Lá onde vai virar a carga positiva. Que é essa trilha aqui, ó. Opa. Pronto. Então, eu liguei o positivo. Aqui. Uma trilha positiva. Agora, eu vou pegar um resistor de 1K. E vou colocar... E vou colocar... No positivo também. E vou jogar em qualquer lugar aqui, em cima. Porque depois eu vou ligar ele no potenciômetro nessa ponta aqui, pra eu ter... A transição da resistência aqui, né. Vamos ligar, então, ele lá na ponta. Agora, ele tá ligado... Um lado pro outro. E aqui... O potenciômetro... Ele tá... Ligado ali, ó. Tá vendo? Aqui de 10 ondes, tá aqui no meio. E esse tá aqui... No outro... Na outra ponta. E agora, eu vou ligar... Esse aqui, que é o... Que é o 7. Que é o pino da descarga. Eu vou ligar também, lá... No nosso... Potenciômetro no meio... No... Na ponta. Feito isso, eu vou colocar... Minha adaptação aqui, ó. Cada um no seu lugar. Cada um no seu quadrado. Feito isso. Agora, a gente pode ligar. Vou dar um visual aí pra vocês, ó. De todo o circuito. Um... 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 E ele vai também estar no nosso slide aí, organizado pelo TinkerCard, que é um site que também faz circuito. Vamos lá, testar? Um, dois, três e... Aí! E aqui a gente consegue fazer a variança da velocidade. Como eu falei para vocês, se eu trocar o capacitor, eu também troco a velocidade. Ó, agora como ficou mais devagar. Esse capacitor é mais potente. Então ele vai demorar mais, ele vai carregar mais, deixar mais carregado. Né? Cuidado com a polaridade, tá? Se você trocar a polaridade, ele pode explodir. Dependendo do circuito. Ó, essa é a velocidade dele agora. Consegui deixar um pouquinho mais rápido. E é isso. Quanto menor, mais rápido. Vamos colocar um de 0,1. Esse aqui tem 0,1 microfar. 50 volts. Vamos pôr lá. Ficou tão rápido. Que ele não consegue nem variar aqui. Deixa eu colocar o... Colocar esse de 100 agora. Em relação ao 470. É isso, galera. Nosso circuitinho. Vocês conheceram um pouco mais do 555. Esse versátil componente aí. Funcionando como um timer aqui no nosso flip-flop. Que bom. Tchau, meu porco. Tchau, mas par即as. Tchau, tchau, tchau. Bom, a gente está aborou. Good, beijo. Tchau.